E uma motociclista de 31 anos morreu ontem à noite em um acidente na rodovia Arthur Boigues Filho, que liga Prudente Álvares Machado. Ela bateu em um trator. O motorista do veículo disse à polícia que não viu e apenas ouviu a batida da motociclista ali na traseira do trator, viu? A Magda Rocha, que é essa mulher que nós estamos vendo, foi levada para a Santa Casa de Prudente, mas morreu uma hora depois de dar entrada na unidade. A perícia deve realmente apontar as causas do acidente que levaram à morte dessa pessoa, dessa motociclista que nós estamos vendo aqui na tela do nosso SBT Interior.